Os arquitetos podem aproveitar o poder das ferramentas de projeto, visualização e análise com o Architecture Engineering Construction Collection da Autodesk. Nesta coleção, os arquitetos usam ferramentas para criar, modelar, otimizar e coordenar seus projetos perfeitamente com profissionais da indústria de IAEC, em várias disciplinas e durante todo o ciclo de vida de um projeto. Nos estágios iniciais do projeto, você pode usar o Autodesk Format para criar um estudo de massa conceitual no contexto do canteiro de obras. Utilizando as ferramentas de esboço e desenho, se torna mais prático de se trabalhar, permitindo gerar esboços, interações de suas ideias e, se você está buscando mais inspiração ainda, pode até mesmo convidar outros arquitetos em diferentes locais para uma sessão de projeto em tempo real, enquanto decide sobre uma nova ideia que pode ser melhor desenvolvida. O projeto pode ser continuado no Autodesk InfraWorks, onde o sistema de rodovias e estradas pode ser facilmente criados a partir de princípios da engenharia de suas ideias. Os dados do modelo do InfraWorks podem ser abertos no Autodesk Civil 3D. Agora as ferramentas do Civil 3D podem ser utilizadas para otimizar o projeto de rodovias e drenagens. Todo este processo é seguido de uma documentação detalhada que pode ser usada para revisar e construir o projeto final. Após criado o plano de rodovias e aprimorado seu projeto com a documentação necessária, é hora de utilizar o Vehicle Tracking para otimizar o fluxo de veículos pequenos, médios e grandes. Com o Vehicle Tracking, você pode criar modelos de veículos, simular o fluxo de carros com Autodrive e até mesmo criar facilmente estacionamentos com uma biblioteca pronta e editável. Seus projetos se convertem em dados de BIM nos estágios posteriores do projeto. Depois de concebida, a ideia inicial pode ser ainda mais modelada para um maior grau de detalhes em um modelo 3D inteligente, como o Habit. Como o Habit usa o BIM para reduzir erros e omissões, você pode trabalhar no seu modo de exibição preferencial, seja 2D ou 3D. Qualquer alteração de projeto que você fizer atualizará automaticamente as partes afetadas do seu modelo, incluindo tabelas, seções e elevações. E tem mais, se você trabalha com colaboradores que usam o AutoCAD, o Habit pode importar e exportar arquivos DWG. Ao exportar para DWG, você tem controle completo sobre camadas, espessuras de linha e tipos de linha. O AutoCAD Specialized Toolset conta com um conjunto de 7 soluções especializadas, no qual os usuários têm mais de 750 mil blocos inteligentes destinados a arquitetura, mecânica, elétrica, map 3D, tubulação industrial, incorporação de dados GIS e a edição de desenhos digitalizados. Com o Recap Pro, simplificamos o processo de captura de realidade, para que qualquer pessoa, iniciante ou especialista, possa digitalizar locais de construções de maneira mais rápida e fácil do que nunca. Agora você pode digitalizar com rapidez e precisão para fazer levantamentos topográficos, planejar, renovar e construir novos edifícios e infraestruturas. À medida que o modelo do Habit se desenvolve, você pode usar o Autodesk Insight para otimizar como será seu desempenho final após a construção. Com o simples clique de um botão, você tem acesso a mecanismos de simulação líderes da indústria, para simulações de energia, aquecimento, arrefecimento e iluminação diurna em todo o edifício que aproveitam técnicas de computação na nuvem, para apresentar milhões de resultados possíveis de uma só vez. Com o Insight, você receberá feedback visual em tempo real, que informará suas decisões finais de projeto e o ajudará a determinar qual será o desempenho do seu projeto de construção ao longo de sua vida útil. Com o serviço de nuvem do Habit Live, os arquitetos podem transformar facilmente modelos do Habit e do Habit LT em experiências imersivas com apenas um clique. Ao explorar um modelo em realidade virtual, os projetistas podem compreender seus projetos, fazer experiências, compartilhá-los com as pessoas envolvidas e os clientes, para assim comunicar melhor as ideias do projeto. Você também pode otimizar o visual do seu projeto com o Autodesk 3ds Max. Quando o modelo é exportado para o 3ds Max, os materiais de construção são automaticamente transferidos, permitindo que você se concentre em criar cena final e animação com ferramentas fáceis de usar, como o Recurso Populate e o Walkthrough Assistant. Quando concluídas, as animações finais poderão ajudá-lo a conquistar mais negócios. Como um arquiteto que gerencia uma equipe de projeto com partes interessadas em várias disciplinas, você pode usar o Autodesk Navisworks Manage para solucionar problemas complexos de cronograma e resolver interferências de alto custo antes mesmo da construção do projeto. Após conferir e solucionar eventuais problemas, o fluxo de trabalho BIM passará ao Advanced Steel, onde você pode realizar testes de interferência nas estruturas metálicas, criar listas de materiais para evitar desperdícios e até mesmo usar Advanced Steel na orientação de máquinas de processamento com comandos dedicados, que geram dados CNC automaticamente, antes mesmo de criar toda a documentação. Com os produtos inclusos na AEC Collection, passar do projeto conceitual à coordenação multidisciplinar torna-se muito mais fácil, dando acesso a ferramentas poderosas que auxiliam no desenvolvimento de todos os aspectos do projeto. Interessado em adquirir a AEC Collection? Entre em contato com a MapData, a única revenda plátina da América Latina.